Bate outra vez A esperança do meu coração Pois já vai terminar Logo ao estar aqui Com a certeza que tenho chorado Pois pensei que não quero ir voltar Deixou-me as rosas E vou fazer as rosas Pouco-pouco Sufres-me as rosas e sal O perfume que roubou de ti Pouco-pouco E as filhas Parabéns do sol Estou E quem sabe sonhar Mas me estou O fim Bate outra vez Com a esperança do meu coração Pois já vai terminar Deixou-me as rosas Deixou-me as rosas E o fim Pouco ao jardim Com a certeza que tento chorar Pois pensei que não quer ir voltar Para a esperança do meu coração E o fim Deixou-me as rosas E vou fazer as rosas E o fim Pouco ao jardim Pouco ao jardim E as filha E o fim Parabéns do sol E as filha Estou E quem sabe sonhar Mas meacción Por quê? Por quê? Vias vir Parabéns do sol Estou E quem sabe sonhar Mas me Palestine Se inscreva no canal.